Oi meus amores, olha que feia que tá. Que dó, né? Culpa minha, gente. A paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem desse vídeo que nós tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui, é pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, que vocês tá vendo, é falta de calça, ó. Ó. Água também, gente, eu viajei, sabe? Deixei assim, ó. Os meninos jogaram água nela, ó. Ó. E também, outra coisa. Às vezes, ela vem, tem rosa do deserto que vem até uns três, quatro, três, quatro camadas, sabe? Tá? Aí, eu tô com o celular na mão, vou tirar aqui. Vem umas três, quatro camadas, só que eu fiz o enxerto, eu coloquei da mesma, da mesma rosa o enxerto em uma só. Nessa aqui, ó, ela vem bastante flor, tá vendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, parece. Olha o tanto. Aí, eu fiz o enxerto, ela é amarela, dobrada, tá vendo? Eu fiz o enxerto, tirei dessa daqui, polonização, e coloquei aqui, nessa. Só que, eu não coloquei o calço, não quero, precisa de calço, que é farinha de ovo, né? Que dá a casca do ovo, você põe pra secar e coloca. E, ou então, você coloca a farinha de osso, eu também não coloquei. Viajei, os meninos foram e jogaram a água, entendeu? E ficou assim. Sai, tiozinha. Olha, Tamazinho, tá aqui em cima de mim aqui. Né, meu bem? Vem cá. Tamazinho tá aqui em cima de mim, assustou aqui. Vendo flor, não pode, né, neném? Aí, ó, que coisa. Porque, às vezes, gente, tem uns que dá umas três, quatro camadas. Esse aqui tá pra abrir. Ó, esse aqui tá aberto, olha que linda. Ó, tem muitos aqui pra abrir, muitos aqui. Tem essas que tá aberto. Tem bastante mesmo. Esse aqui, vocês tão vendo, tudo é farinha de casca de ovo. Esse copinho ali que vocês tão vendo, ó, é semente. Esse aqui eu coloquei, tem vídeo dela ali no canal. Esse aqui também tá pra abrir. Ela é roxa, bem roxinha mesmo. Acho que ela tem uns sete dobras, essa aqui, tá? Essa aqui, ó, eu fiz a polonização nela com outra também. Dessa vez, ela nasceu com uma, duas dobras, tá vendo, ó? Com duas dobras. Ó. Primeira. Segunda. Bem vermelha, ó. Aqui. Quando ela vai... Por causa do sol, ela vai ficando assim, ó. Tem a primeira dobra. A segunda dobra. Tem vários botões pra abrir. Um, dois. É, tem dois botões pra abrir e tem mais aqui, ó. Então, ela vem com várias dobras. Ela vem dobrada mesmo, então ela não aguenta. Por causa de quê? Às vezes falta água. Às vezes falta cálcio. Fósforo, né? Então, precisa de... Não sei se aí, pra elas alimentar. Olha que linda que estão aqui. Ó. Essa aqui, ó. E pode ser também... É... Algum bicho lá na raiz, né? Aqui também já vem a florada, ó. Ó. Florada. Tá na época de frio. Então, elas entram em dormentes. Só que as minhas... Dormentes delas, de vez em quando. Parece uma folhinha assim, ó. Eu tiro... Florada. Porque às vezes você está aí esperando aquela flor maravilhosa que vocês fazem o enxerto. Né? E você vai ficar frustrada. Essa dobrada aqui, ó. Você está vendo? De três dobra. Tá vendo? Eu tirei o pólen dessa daqui. Com paletinho de fósforo. Tem aí. Eu vou deixar o link embaixo. Tirei o pólen dessa aqui. Você está vendo que essa aqui é amarela. Cor de fogo. Ela é cor de fogo, gente. Não é amarela. Desculpa. Ela é cor de fogo. Eu tirei desse aqui. Tinha que ser preta aqui, ó. Quanto mais coisas escuras, tipo borra de café, beterraba que vocês usarem, mais escura ela vai ficar. E sempre colocar o cálcio. Ó. Então, essa aqui ficou bem escura, bem escura. Ela é quase preta. Quase preta. Ó. Aqui pelo botão vocês vão ver. Ela é quase preta. Ó. Ela é preta mesmo. Você está vendo? É dessa cor desse pintinho aqui. É preta. Então, esse vermelho aqui é cor de fogo, que vocês estão vendo. Preto, ó. Ela ficou bem mais escura. Então, ela é três camadas. Aí depois eu vou mostrar pra vocês mais. Essa aqui eu não fiz a polinização nela. Mas, ó. Pode ser alguma doença na raiz. Ou isso aqui. Ó. Ela é amarela. Essa aqui é de duas dobras. Aí eu fui inventar fazer nessa aqui. Né? Então, ela não deu conta. Ela abortou. Ó. Abortou os botões. Isso acontece. Às vezes a gente fica, faz a polinização. Eu faço. Nossa, eu vou esperar que ela vai vir com vários botões. Mas é falta de cálcio. Olha aqui. Levei outra florada. Falta de cálcio. Isso aqui não é um cavalo, não. Isso aqui é a farinha de osso que eu coloquei. Eu pego a farinha de osso e coloco. Tá vendo? Tem até que fazer o levantamento do caldex dela. Tá bem bonita. Tem que fazer o levantamento do caldex. Depois eu vou tirar. Isso aqui, ó. Fica sugando a seiva da planta, sabe? Eu vou tirar. Mas ela tá bonita. Isso aqui é por causa que... Alguns amarelos mesmo. Eu já ia tirar. Mas eu falei, não. Vou gravar pra poder mostrar, né? Essa aqui, gente. Ela tem sete camadas. Aí eu tirei o pólen dela e coloquei nessa, tá? Por isso que ela abortou. Ela não aguentou. Agora vamos ver se essas aqui vai... Vai sair. Se sair com as sete camadas, eu falo pra vocês. Eu fiz um enxerto, ó. Aqui. Eu cortei aqui, sim. O cavalo, né? Que fala. Depois eu vou até tirar esse aqui. Mas eu não vou tirar agora, não. Porque ela tá com... Com a arte floral. Eu fiz só o cavalo. Peguei esse pedacinho aqui que você está vendo. Colei aqui. Ó. Elas são sete camadas de flores. Aí eu fui inventar. Colocar nessa daqui, ó. Eu faço isso com palito de dente. Aí tem o link aí. Eu vou deixar aí embaixo, aí, tá? Então pode ser alguma coisa na raiz. Mas isso aqui é falta de calço, tá? Eu não tinha colocado farinha de osso nela. E nem casca de ovo. A farinha de osso é pra engordar o caldex aqui, ó. Fica bem gordinho assim o caldex. E... Que é o calço, né? Isso aqui é areia que você tá vendo. Borra de café, carvão. Ó. E esse negócio preto que você tá vendo aqui... É borra de café. Eu deixo aqui. Aí eu coloco. Quanto mais coisa escura, mais escura ela fica. Essa aqui eu ainda não vi a flor dela. Vou ver junto com vocês. Tá? Quando sair eu vejo junto com vocês. Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? Às vezes você tá esperando uma floração linda, maravilhosa aí. E vem. Essa aqui igual não aguentou, né? Veio vários botões. Eu perdi todos. Veio oito botões. Eu perdi todos porque não deu conta. Aqui tá vindo vários, ó. Aí nós vamos ver se vai sair também. Porque dobrada, né? Às vezes não dá conta. Ó. Tem muita poeira. Porque tá assim. Essa aqui é bem linda. Aí tem aquelas no copinho. Nem sei se vai nascer. Tem... Um negocinho lá, mas não sei se é. Olha lá. Se é semente, né? Porque é difícil com frio nascer a semente. Então é isso aí. Essa aqui tem três dobras. Aquela lá eu fiz com sete dobras, gente. Por isso que ela não aguentou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Deixe seu like aí. Seu like é muito importante para o crescimento do canal. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Amo vocês em Cristo Jesus. 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 Obrigado.